Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha Orquídea Garage, mas hoje vocês não vão ver orquídeas não. Hoje eu veio cumprir aqui um desafio e eu fui convidada pela amiga Ilda do Seu Paraíso Verde. Corre lá pessoal, vou deixar o link lá no canal dela, porque ela vai fazer o sorteio sexta-feira. Então dá tempo de vocês entrarem no link e lá correndo vai se vocês ganhem. Aí vocês repartem o prêmio comigo. Brincadeira, é brincadeira pessoal. Então pessoal, ela me convidou para esse desafio, porque no dia eu convidei ela para fazer um desafio, que é a planta que eu gostaria de ser. Os cacto, eu gostaria de ser um cacto. Aí se você não viu esse desafio, vou deixar o link na descrição e vai lá ver a planta que ela ia ser também. E daí foi lá que ela me convidou para fazer, mostrar minhas 10 suculentas mais lindas, né? Ou 10 plantas ou 10 orquídeas. Quem sabe eu faço, né? O que vocês acham de eu fazer as minhas orquídeas, as 10 mais lindas e as plantas mais lindas e as suculentas mais lindas? Então eu vou começar pelas suculentas, né? E já quero convidar amigas da plataforma aqui do YouTube. E eu quero estar convidando a minha amiga Fernanda Nascimento Ortídeas e Suculentas lá de Portugal. Beijo, amiga! E também quero estar convidando minha amiga também, a Leandra Rodrigues Rodrigues. E a minha amiga Léo, caso ela não tenha feito. Pode ser plantas, pode ser suculentas também, mas vão lá para as minhas e eu estou aqui no orquidário porque três suculentas minhas linduchas que estão aqui são essas daqui. E a primeira é minha orelha de elefante. Pessoal, quase perdi ela porque ela estava no meu carrinho, né? E choveu demais naquela época, faz muito tempo que não chove. Aí ela melou, pois é, perdeu todos os miolos, né? As folhas caíram, né? Mas, ó, está lindona aqui, ó. Está pegando uma corzinha já, ó. Por conta do frio, né? Está ficando bem rosada, bem vermelha lá, ó. É, estou até devendo as cores, né? De um desafio da minha amiga Porta da Lu, é, mas vou fazer em breve. É agora que as minhas suculentas estão pegando uma cor e daí eu mostro depois. Então, pessoal, eu quero estar, é, eu tirei ela do carrinho, né? E plantei ela nessa ex-panela. Era uma panela e agora virou um vaso. Aí ela veio as outras folhas, né? Está bem bonita, olha, ela tem... Ela veio um cake ali, ó, um bebê. Estou bem contente, olha, ele está crescendo, bem bonitinho. Então, ela vai ficar em primeiro. Em segundo, eu coloco essa outra suculinda aqui, que é a metálica, né? E ela está bem rosada também, ó. E ela está vindo floração aqui, ó. Então, ela fica em segundo. E em terceiro, é uma suculenta também, né? Considerada a pata de elefante. Ela está pegando lá uma... Ficando roxinha, está bem bonita, está crescendo, se desenvolvendo aqui. E está bem. E a quarta, pessoal, eu coloco a minha calizia fragas. Esta suculenta não é uma bromélia. Muitas pessoas, até eu mesmo, achava que tratava de uma bromélia. Mas é uma suculenta e ela dá esses cordãozinhos aqui, ó. E dá essas mudas aqui, ó. Fica pendurada, olha que linda. Está bem lindona e aqui no sol, ela fica mais roxeada, olha que linda. Então, ela fica em quarto, né? E em quinto, eu vou colocar minha patinha de urso. Olha só que bonitinha, pessoal. Vou dar um foco para vocês. Olha. Olha que lindeza. Não parece uma patinha de urso mesmo? Olha. Tem até pelinhos, né? Aí, aqui, ó. Tenho a outra, né? Que é a... Então, essa é a quinta e a sexta, né? A sexta, eu coloco a minha orelhinha de gato. Está bem bonita, ó. Peludinha, marronzinha nas bordas. Tem um brotinho aqui também. Está bem linda. E daí, a... Sexta, né? Sexta, eu vou colocar essa daqui, ó. Que é uma crássula. É... Ela... Eu trouxe lá do meu serviço, né? Fiz esse vazinho, ó. Já está vindo bastante brotinhos novos, ó. Está bem bonitinha. Eu amo plantas variegatas. E aqui tem a outra, né, pessoal? Outra crássula. Olha só que lindeza. Está bem bonitinha, crescendo. Então, estão ali. A nove, pessoal. Eu deixo essa outra variegata. Que é uma calanchoe, né? Variegata. E acho ela linda, olha. Rosada também. Assim nas bordas, ó. Bem variegata. Está bem lindona aqui, né? E aqui, ó. Outra. E olha essa aqui. Toda branca. Muito linda. E essa fica em nove. Nono lugar. Em décimo lugar, pessoal. Eu coloco meu dinheiro em penca. Que está bem, olha só. Todo caidinho. Pessoal, ele está mais cheinho. Mas eu fiz uma muda para minha colega de trabalho. A rosa, né? E daí caiu uma parte aqui também. E aí eu tenho que replantar, ó. Tenho que replantar. Estava todo caidinho assim. Estava lindo. Aí eu estava pensando, pessoal. Eu ia fazer um olho aqui, ó. Uma boquinha. E eu espero ter dinheiro em penca. E para você eu desejo. E também isso. Dinheiro em penca. Bastante. Eu acho linda, olha. Ela é toda rocheada assim, ó. E tem um brilhinho assim, olha, pessoal. Então, eu agradeço a minha amiga Hilda do Seu Paraíso Verde por esse... Amo cumprir desafios, né? Apesar que estou devendo alguns, né? Mas vou fazendo a medida do meu possível, né? Agradeço, então, de coração. E as meninas que eu convidei. Fiquem à vontade para fazer ou não. E se você está com vontade de mostrar suas 10 mais lindas, diga que foi a Cris que convidou também. Porque eu deixo em aberto também. Então, por favor, deixe aquele like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Para não perder as notificações, né? Dos outros vídeos. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.